André, a Comissão de Relações Exteriores analisa nesta quinta-feira a indicação do ministro Afonso José Sena Cardoso para o cargo de embaixador do Brasil na Irlanda. Os senadores também vão sabatinar o ministro José Roberto de Almeida Pinto. Ele foi indicado como representante permanente do Brasil junto à comunidade dos países de língua portuguesa. Desde 2006, o Brasil mantém representante na comunidade que é formada por oito países.